Sempre com a peita da vilão, lado protegido Não quero mais os sentimentos, eu evito isso Com o dinheiro que quero contar, sempre multiplico Joga a fumaça pro ar, sou o melhor desse Quando eu pego a web não dá pra parar, eles ainda falam no meu nome Eu amo esse queixo e nem dá pra negar, manda o meu nome no meu telefone Já tô bem vendo se essa bicha me ligar, quando seja na cara, joga o fumaça pro ar A vilão me protege junto com o diamante, já me conheço, tô bem vermelho Só quero contar a minha grana, a fama, um bicho na minha DM Me olha e me chama, leva a minha alta e ainda reclama Só porque eu resisto, eu sempre protegido Sempre com a peita da vilão, lado protegido Não quero mais os sentimentos, eu evito isso Com o dinheiro que cai na conta, sempre multiplico Joga a fumaça pro ar, sou o melhor desse Sempre com a peita da vilão, lado protegido Não quero mais os sentimentos, eu evito isso Com o dinheiro que cai na conta, sempre multiplico Joga a fumaça pro ar, sou o melhor desse Sempre com a peita da vilão, lado protegido Não quero mais os sentimentos, eu evito isso Com o dinheiro que cai na conta, sempre multiplico Joga a fumaça pro ar, sou o melhor desse Quando eu pego a vibe não dá pra parar Elisa ainda falando meu nome Eu amo esse cast nem dá pra negar Manda um vilão no meu telefone Já tô prevenido sem saber de me negar Com um zed na cara, joga fuma sem provar A vilão me protege junto com o diamante Gente não me conhece, eu tô bem vendo aqui Só quero contar minha grana, fama Bitch na minha DM Me olha e me chama Quer levar minha alma E ainda reclama Só porque eu resisto Sempre protegido Sempre com a deida da vilão Ando protegido Não quero mais os sentimentos Eu evito isso O dinheiro que cai na conta Sempre multiplico Joga fumaça pro ar Sou o melhor desse